Fala pessoal, Runic novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa vez galera é reagindo com o novo trailer do Sonic e Shadow Generations aqui, mostrando as fases do jogo meus amigos, é, aqui ó, eles vão mostrar aqui os novos visuais do Sonic Generations, né, que vai ter as fases do Shadow, que vai ser, é, vai ser rodado na Hedgehog Engine 2.0, né, que o jogo vai estar maravilhoso, então, eu vou reagir com vocês e explicar com umas coisinhas aqui para vocês, sobre o jogo, sobre os planos da Sega, tá, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir like, para quem é o próximo canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, seja bem-vindo meus queridos inscritos, e vamos dar uma olhadinha aqui, cara, eu estou muito animado, cara, gente, eu estou muito animado, gente, ó, tem tudo aqui, ó, vou mostrar um monte de coisa, nossa, vamos dar uma olhada aqui, haha, eu vou diminuir um pouquinho, um pouquinho só, para, né, vocês me ouvirem, eu virem, eu virem, então, meu trailer, né, sim, a fase do Shadow, ó, o Adventure 2, mano, isso tá maravilhoso, ai, meu Deus do céu, ai, o Shadow, cara, o Shadow, Aqui é um negócio engraçado, galera, vocês podem reparar que os caras meio que recriaram a fase ali do, do Adventure 2 ali, sabe, estão, sabe, pegando um level design meio que parecido com o do Adventure 2, Mas tem algumas pessoas que insistem em dizer que parece o Sonic Forces, tá aí pra você, é, praticamente o level design é muito semelhante ao do Adventure 2, então, você é louco, haha, mano, olha isso aqui, mano, 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 olha isso aqui, Eu ia voltar o vídeo aqui, mas eu esqueci, olha o Heroes, olha o Heroes, opa, olha o Heroes, meus amigos, é, e, e, amigos, falar pra vocês aí que o, 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 Sonic Heroes e Make, pode ser que aconteça, hein, Mano, e, 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 assim, o avanço gráfico é tão grande, cara, que é maravilhoso você pegar pra ver que o jogo, é, e, já, totalmente mudado aqui, já, ó, mano, o jogo tá lindo, cara, é, Red Rock End de 2.0 é uma delícia, Ai, meu Deus do céu, o Shadow, cara, mano, isso aqui é o que, nossa, acho que o, o, 2006 é uma das partes que a gente mais quer ver, porque o, 2006, mano, É um jogo que ele chegou muito quebrado Então ver esse jogo agora Todo refeito Mano, não jogo em cena Mas a fase né, vocês entenderam Cara, olha Que tesão no coração isso daqui Cara Mano, isso tá muito bonito E assim pessoal Sabe quando a galera Vê o trailer Ah, é só o Shadow com o Generations Mas quando tá nesses últimos dias aqui De lançamento, já tão lançando Os últimos trailers e já tá falando Não, gente, tá perto do lançamento Quem comprar, comprou, vai e vai jogar Nesses últimos dias A galera, os fãs de Sonic ficam pirados Porque eles começam a reparar Pô, o jogo tá maneiro Cara, mano Nossa, cara Nossa, cara, isso tá maravilhoso Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Nossa Ai, cega Ai, papai cega Agora vamos analisar com mais cuidado Aqui, cara Nossa Meu Deus do céu, cega Isso aqui tá muito lindo Tá muito lindo Tá muito gostoso Eu vou jogar esse negócio aqui Ai, ai Eu não quero jogar O mesmo jogo Tá bom Não jogue Porque eu vou jogar por você Vou jogar o Generations E vou jogar o Shadow O Shadow, cara O Shadow, velho Cara, esse tá muito lindo Uhul Cara, eu tô muito empolgado Pra jogar isso aqui, cara Olha, mano Igualzinho, cara Os caras fizeram igualzinho ali, cara Olha isso aqui Detalhe que o diretor Que está trabalhando na DLC do Shadow Parece que é o mesmo do Sonic e Generations Ele disse que Ele vai criar as fases No mesmo estilo do Generations Então, não é o mesmo do Forces Não é o mesmo do Frontiers É do mesmo estilo do Generations Então, a galera que fala Ah, parece muito do Frontiers Ou alguns, né Que falam Ah, parece muito do Forces Nada a ver Ignora, pessoal Que o diretor Não quer nada de For Não quer nada de Frontiers Ele quer Generecho E, cara Pelo que eu vi Tudo me agradou no Lab Design Por enquanto No que eu vi até então, cara Tá muito legal Tá muito bonito Mano Olha isso aqui Mano Olha o nível de detalhes Mano Isso aqui tá maravilhoso E o diretor Diretor não O presidente da Sega Já falou que Queria trazer mais remakes E remasters Dos jogos dela Tanto que tá vindo Um monte de jogos da Sega Remake aí, né Como Crazy Tax E entre outros aí, né E assim O Sonic Não vai ficar de fora Disso também, não Porque Vamos ter outros jogos Do Sonic aí Provavelmente o Sonic Heroes Remake Vai acontecer De acordo com os rumores Que tá Que aconteceram aí, né No Twitter, né A Midori Ou Midori, né Compartilhou sobre Os vazamentos aí E de acordo com Com ele, né Ou ela Vai ter Um Sonic Heroes Remake Feito por lá Feito na Unreal Engine 5 Que é o motor gráfico Mais bonito Bonito da atualidade Então, cara Meus amigos Isso aqui vai estar Espetacular Cara O pacote de textura Já tá pronto Ó O Sonic Heroes Já tem o pacote de texturas Aí pronto E já Ó Mano Olha o nível Das texturas Mano Isso aqui parece um jogo Da Sony, cara Aqui Ó Olha a textura Das montanhas Aqui Os negócios Cara Eu gosto de textura Quando Sabe É bem desenhadinho Assim Gostosinho Claro que tem coisa Que dá pra caprichar ali Mas ainda tá Ainda não lançou o jogo Dá pra, né Melhorar Tem algumas coisinhas ali Mas no geral O cara Tá muito bonito Tá muito bonito Eu gostei É um salto gráfico É incrível Excepcional Meus amigos Excepcional Então assim Meus amigos É Já foi o Sonic Colors Já foi o Sonic Generations E assim Alguns não gostam Do fato, né De vir um Generations Remastered Mas Depois do Generations Vai vir um outro jogo Sabe Então não é ruim Vim um Generations Tá Mas depois do Generations Qual jogo seria? Um Adventure Remake? Um Unleashed? Eu queria um Unleashed, cara Eu queria um Unleashed Eu queria um Unleashed Eu queria ver um Unleashed Mano Olha que maravilha, cara Mano O Sonic do 2006 Seria legal ver um remake Do 2006, hein Porque Mano Olha esse gramado aqui, mano Mano Esse jogo tá Sabe Nossa Que beleza que tá esse jogo É um negócio Impressionante, cara Mano E assim, meus amigos Podem esperar Remake E remaster Acho que remaster Só do Unleashed Remake É do Adventure 2 Sonic Heroes Esses jogos mais antigos Porque o Unleashed Ele já é bonito Por si só, né E o 2006 Eu acho que não vai ter remaster Não Eu acho que vai ser remake também O 2006 Ele é bonito Mas Não sei Acho que ele poderia ter Um carinho a mais, né E detalhe, meus amigos Texturas Das fases aqui Já tá Todas prontas Ó 2006 O do Do Heroes aqui E do Adventure 2 Cara É só A SEGA trabalhar É que tá tudo certo Meus amigos Não tem erro E eu tenho certeza Que vai vender bem Essa delícia Porque estoque Tá uma delícia Mano Isso aqui tá maravilhoso Isso aqui Inclusive isso responde A pergunta de vocês Sobre o remakes Remasters Mas que Porque eles estão pensando Em trazer sim Tá Um remaster Remakes Dos jogos Delas aí A SEGA E o Sonic Não pode ficar de fora disso Que inclusive Já tá acontecendo Colors Generations O próximo jogo Não sei Não sei se vai ser Um Unleashed Não sei se vai ser Um Adventure Um Heroes Não sei Só sei que se trouxerem Eu vou jogar Cara Porque isso aqui Tá maravilhoso E explicando sobre O pacote Também inclusive Agora que eu tô aqui O jogo vai lançar Para Steam E Epic Games Que no caso é PC Nintendo Switch Xbox Series X Yes Xbox One Playstation 5 E Playstation 4 E aqui sobre os pacotes Aqui Se você fizer a Pre-Venus Você vai ganhar Esse Sonic Adventure Aqui né Pra você jogar Ó Isso é legal Isso é legal E ó Vai ter detalhes também Da criação do Shadow Cara O Shadow Cara Que eu acho Que é um negócio bacana Se você comprar também A versão Digital Deluxe Você pode receber É Música Um pacote de músicas Um digital artbook Mais um pacote de música Skill points Eu acho que o Shadow Vai para ficar o pano né Ou Ou Sonic Não sei Você vai ganhar skill points Não sei pra quem Se é pro Sonic Se é pro Shadow Mas vai tá aí E vai ter o Tereus Ski né Que é o Que é o Shadow Antigo O Shadow Beta E assim meus amigos Mano Isso aqui tá maravilhoso Isso aqui tá Tá cheiroso Isso aqui tá gostosinho Gostoso hein E assim meus amigos Avisar a vocês que É Aqui ó Vou pesquisar aqui Para vocês aqui Sonic Sem Shadow E aqui ó Tô pesquisando aqui Para vocês aqui Darem uma olhadinha Aqui meus amigos E aí tem um pacote aqui Do Sonic Shadow Generations aqui A versão padrão O que eu não recomendo Porque a versão Digital Deluxe É muito melhor É muito mais superior Ó a moto passando É É É É aqui Cara A versão Digital Deluxe É muito melhor Eu recomendo que vocês Compre na nuvem Que na nuvem Vocês podem comprar Com Com cupom de desconto Tá disponível Apenas para Brasil Magic Peru Então Quem é de Portugal Infelizmente Não pode comprar Infelizmente Talvez Acho que na Fanatical Esteja em promoção Então É É interessante vocês darem uma olhada Se vocês querem Portugal Então Mas assim A galera do Brasil Aqui ó Vamos aqui Comprar aqui Vou mostrar para vocês aqui Essa ativação É Para Steam Versão PC Tá Então Não é para console Infelizmente Aí ó Já tem o código aqui Mas é só você escrever aqui Shadow Shadow Dance Aí você clicar Aplicar meus amigos Você pode aplicar aqui Aí você Tava esses drops Aqui Que você pode ganhar um desconto extra Para você comprar o jogo Esse desconto extra aqui Que é os drops É cashback Ou seja Quando você comprou Um jogo na nuvem Você pode ganhar cashback Ou seja Ganha uns reais aí Extra Para você comprar outro jogo E pode Sabe Você pode ficar acumulando Esses drops aqui Até você conseguir Um desconto até de 100 reais Se você quiser Sabe Então é muito bom Cara Então assim Você pode conseguir um desconto De 27 reais Meus amigos Por 270 reais Então Você pode comprar mais caro Fique a vontade Para comprar mais caro O jogo Não tem problema nenhum Não Mas assim Eu opto Por comprar o jogo Por 242 reais Porque o jogo já é caro Mas né Um descontozinho ali É melhor E assim Você pode comprar por Pix Cartão de crédito E você pode pagar em vezes Você descer Do que você pretende fazer Meus amigos E aí Não seja burro Compre Compre com desconto Meus amigos Estarei deixando nos comentários aí O link para você comprar o jogo Beleza E a versão digital deluxe Porque é o que eu recomendo Vai vir tudo Meus amigos Compre antecipadamente Para vocês conseguirem A skin do Shadow O Shadow Beta E conseguirem também A skin do Sonic Adventure Tá Meus amigos Então pessoal O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe que gostei Para apoiar o canal Acho que está muito alto Ah não Está mesmo É Deixe que like Para apoiar o canal E quem não é inscrito Inscreva-se E ativa o sininho Seja bem-vindo Meus amigos inscritos E é isso aí Eu espero ter respondido As dúvidas de vocês Sobre o pacote Sobre a compra Para vocês comprarem o jogo E sobre o level design Diretor Eu falei um monte de coisa Aqui né E meus amigos Eu acho que Respondendo a uma última dúvida Talvez o jogo tenha Tenha É Acho que seis fases no geral É Não vai ser tão grande Essa DLC Tá Mas vai ser um pouquinho Grande Tá No entanto Você vai pagar por dois jogos O Generations E o Shadow Mas assim Se fazer sucesso Talvez eles explorem o jogo Ou eles podem pegar Para criar um remake Um remaster Mais caprichado Porque eles veem que Vocês gostaram Então meus amigos É importante você dar o feedback Para a Sega Falando Pô Ficou muito legal Traga mais fases Traz fases maiores Sabe Mas vamos ver Meus amigos Eu estou muito empolgado Para jogar isso aqui Infelizmente Para a galera de console Vocês não podem comprar O jogo aqui Com ponto de desconto Playstation Playstation E Xbox Nintendo Sinto muito Meus amigos Bom pessoal O vídeo fica por aqui Um grande abraço Para todos vocês Que cura o pessoal Tchau